Olá, eu sou Juliana Poti. Este é o 19º episódio do PUCCAST Serviço, uma parceria da Rádio Público com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, prepararemos episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas do serviço. Hoje o assunto será o crescimento do consumo online durante a pandemia. Em 2020, de acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, o comércio eletrônico registrou um aumento de 61% em relação aos anos anteriores. Esse ano, o feriado do Dia das Mães promete movimentar o mercado online com o crescimento de mais de 40% no faturamento devido à importância da data no calendário nacional. Alguns dos fatores que explicam a ascensão do e-commerce estão na política de isolamento social que implica no fechamento das lojas físicas e na comodidade do consumidor realizar as compras no conforto da própria casa. Sobre essa temática, o doutor em Antropologia Social Everardo Rocha apontou que a tendência digital não vende agora. Tudo isso, todo esse tipo de e-commerce vinha crescendo já de uma maneira significativa e, ao mesmo tempo, me parece que sustentável também antes da pandemia. Com a pandemia da Covid-19, aí isso se exponencializou, foi aumentando de uma forma que, além do ritmo que estava anteriormente. Everardo Rocha destacou ainda que a maior mudança no cenário dos hábitos culturais com relação ao comércio online foi o aumento da segurança na distribuição e entrega dos produtos, que teve como consequência a maior confiança dos consumidores no próprio sistema. Um dos mercados beneficiados por essa confiabilidade do online foi o das artes, que teve que se adaptar às práticas digitais para sobreviver e conseguiu um faturamento mundial de 12 bilhões e 400 milhões de dólares em 2020, conforme divulgado pelo relatório anual da Art Basel, maior feira internacional de artes do mundo. Nesse contexto, a artista independente Beatriz Ribeiro dos Santos, que já vendia suas obras de arte através da rede social do Instagram desde 2018, também sentiu uma melhora nas vendas nos primeiros meses de 2020. Porém, a graduanda em História da Arte pela UFRJ contou que a realidade no momento atual é um pouco diferente. Então, eu acho que agora está um perfil muito mais seleto de pessoas que realmente querem consumir arte, sabe? E que se preocupam com um artista independente. Mas as minhas amigas me apoiam muito, elas sempre divulgam o meu trabalho, muitas amigas minhas compraram coisas minhas na pandemia. E principalmente a rede de apoio entre artistas, principalmente artistas mulheres, Uma das amigas citadas por Beatriz é a aluna da PUC-Rio, Ana Beatriz Pinheiro Barbosa, que sem poder sair de casa, canalizou as energias das compras presenciais às online, tanto dentro quanto fora do estado do Rio de Janeiro. Isso teve relação direta com as estratégias de frete adotadas pelas empresas, as quais estabeleceram um valor mínimo de compra para que a taxação não fosse cobrada. Esse fator atraiu a atenção da aluna da PUC-Rio, que chegou a comprar três camisas no mesmo site por conta da promoção. Nesse sentido, Ana Beatriz explicou como a sua relação com o consumo foi afetada pela pandemia, principalmente na compra de obras de arte. Antigamente eu não conhecia muito os trabalhos de muitas pessoas que são artistas que eu conheço. Sempre eu sabia que tinha, sabia que era muito bom, mas nunca tinha parado, pô, vou abrir aqui o Instagram e vou escolher uma para comprar. Comecei a comprar muito, mas muito mesmo, quadro, pintura, de artistas independentes. Além das compras, a consumidora Ana Beatriz também sentiu que por conta da quarentena ela começou a conhecer mais o trabalho das artistas independentes através das divulgações nas redes sociais. Esses compartilhamentos na internet são muito importantes na construção da visibilidade do artista e é a alternativa utilizada por Beatriz de Beira dos Santos, que divulga o seu trabalho no Instagram, além de ter parceria com um site colaborativo e investir em outras maneiras de ser vista pelo público. Até mesmo pelo Behance, você expõe lá seus trabalhos e pessoas de qualquer lugar do mundo conseguem ver, sabe? Ter acesso e você vai linkando suas contas e no fim das contas você está em vários locais. Então eu acho que vale a pena, mesmo no exemplo desse site, que o retorno seja pouco, mas pela visibilidade do trabalho, então acaba compensando. Em perspectivas futuras, o fim próximo do isolamento social traz de lição aos comerciantes a necessidade da transição ao comércio online o mais rápido possível, visto que os hábitos culturais de consumo mudaram. Isso se prova com o dado das empresas especializadas em pesquisa de mercado e comportamento, Opinion Box e Social Miner, de que 64% dos clientes do e-commerce pretendem continuar as compras online após a pandemia. Esse episódio do PUCcast Serviço é uma produção de Juliana Poti, com edição e supervisão de Célio Campos e edição de áudio de Juliana Poti. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá! Tchau! 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 Tchau!